E aí e na verdade lá é e vamos subir essa treta aqui E aí E aí E aí E aí E aí e olha só o lugar que top imagina a gente tava com essas gata velho olha que delícia de lugar velho olha que lugar lindo, vai tomar no cu cara, vai tomar no cu aqui tem os melhores resorts do mundo vamos acelerar um pouco ali, é que você me ensinou, você põe para acelerar muito ele vai subir é, isso ai é normal isso aqui é ajustar o trim olha que mar azul lindo meu irmão, lindo bora bora vou passar perto dos resorts lá o que é? 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 ele é atrás do Na Austrália, mas bem longe. Lindo, né? Um sobrelo lá mais baixo. Seja na Austrália, mas tem um aumento. A A A A A A. A A A B, não é? Lindo, né? Lindo, né? Eu preciso ouvir uma coisa aqui. Ele não está tão perfeito, bora, bora, não tem nenhum lugar, eu estava vendo o pessoal falando que tem alguns lugares que, por exemplo, eles tem a elevação, mas não tem o terreno, o jogo não está perfeito. Não é perfeito, mas está bem perto, olha o sol nascendo. É, atrás da gente. E esse aviãozinho é guerreiro, viu? E ainda não usou nem metade da gasolina. E olha, eu estou rodando ele no alto nível, vou meter outra só para ver esse sol. E olha o sol, irmão. Está lindo demais. Vai cair a FPS, mas... Não caiu tanto não. O problema não é o... O problema é os objetos mesmo. É, os objetos, é isso mesmo. Se não tiver nenhum... Cidade ou... Agora vamos sentir o sol. Agora vamos sentir o sol. Deixa eu usar o leme um pouquinho. O leme do sol bater... Para realizar as órbitas dos planetas. Vamos ver o sol. Vamos ver o sol. Vamos ver o sol. Vamos ver o sol. Vai ter um canopi do meu... Ah, right path. Graças a Deus. Fechei o canopi. Apenas tem que jogar esse jogo comigo, velho. Seve jovem um canopi com o sol. Apenas tem que jogar esse jogo comigo. Amém. 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 Olha que pouso legal, Tino. Pouso sussa. Sussu. Sussu. Vou mostrar para você o que eu estou jogando agora. Você vai falar assim, ah. Cheiro. Bora, bora. Tchau. 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 Tchau.